Salve galera, trazendo aqui um vídeo especial sobre a lore de Genshin Impact, da nova missão do Arconte aqui, Karibeth. E eu vou trazer um resumo dessa quest, também explicando aqui os pontos importantes. Bastante revelações importantes sobre a história principal de Genshin Impact durante essa quest. Se você não chegou até aqui ou não jogou essa missão ainda, eu recomendo você ver esse vídeo mais pra frente pra não tomar spoilers também e pra entender melhor o que eu vou explicar nesse vídeo aqui. Antes de continuar o vídeo, um recadinho bem rápido aqui. O canal toma uma parceria com o site Rei dos Coins, onde você pode comprar cristais e a benção da lua com desconto do Genshin. Então, se quiser mais informações, confere aqui no card. Então, a trama começa, né? Essa história começa quando o viajante recebeu uma carta, né? Que, na verdade, é de Kaer, que está em Sumero. Então, ele encontra o Kaer na taverna, né? Que está provando algumas bebidas, né? E durante a conversa, né? Deles, o Kaer confirma, né? Afirma que já esteve em Sumero antes, mas as lembranças não são tão boas. Ele continua conversando nesse tópico, até que Kaer revela, né? Que, na verdade, ele é de Kaer, né? Aquela cidade que foi destruída há 500 anos atrás na Guerra dos Darkontes. O viajante pergunta, né? O que ele sabe, né? Sobre Kanriá. E Kaer explica que ele passou muito tempo, muito pouco tempo lá. E a única ligação que ele tem, né? Com Kanriá. É o sobrenome dele. Que é Albert. Então, guarda esse nome, Albert. Porque vai ser muito importante. Então, esse é o verdadeiro sobrenome do Kaer. E outra informação importante aqui, Kaer explica que Kanriá, na verdade, fica localizado no subterrâneo de Sumero. O que pode explicar, né? A grande quantidade de máquinas das ruínas, né? Do deserto também em Sumero. Paimon pergunta, né? Se Kaer tem alguma ligação com a Ordem do Abismo. Porém, Kaer não explica. Nesse meio tempo, o Dancliffe também chega, né? E confronta Kaer. Ele diz que não confia em Kaer, mas não tem nenhuma prova, né? Pra julgar ele ainda. Então, Kaer, ele sai rapidamente, né? Pra evitar falar desse tópico. E o Dancliffe, né? Convida o viajante pra continuar a investigação, né? Da operação Tear do Destino, né? Que, basicamente, né? É uma operação da Ordem do Abismo. Pra criar, né? Um deus mecânico gigante, né? Usando a tecnologia, né? Dos guardadas ruínas. No Ozial. No... Se você lembra bem. Esse era o boss, né? Aquele boss aquático que a gente enfrentou em Leeu. E a Ningguane teve que jogar a câmera de Jade, né? Pra derrotar ele. Então, esse é o plano da Ordem do Abismo. É... Usar peças mecânicas nesse... Nesse boss, né? No Ozial. Pra criar, né? Um gigante capaz de destruir, né? Toda Tevati de uma só vez. Então, vamos focar aqui nessa missão. Então, eles vão lá, investigam o acampamento. Não encontram nada demais. Até que... Chega a hora deles descansarem. E o viajante... Adormece, né? Porém, quando o viajante acorda, né? Ele tá sozinho. Não tem mais a Parma. Não tem mais o Duncliffe. E ele encontra um homem misterioso. Chamado Aide. Esse homem... Pelas roupas, né? Dele, né? E... Ele se revela, né? Também, né? Que ele é de Kaniyar, na verdade. E dentro da casa, né? Do acampamento que o Kis tinha investigado anteriormente, né? Tem um Relitio. Um Relitio que, na verdade, é o filho desse homem misterioso do Aida. Que foi amaldiçoado, né? Pelo Deus. Por causa da... Como punição, né? De tudo que ocorreu, né? Entre... Kaniyar e os Arcontes na guerra, né? Na guerra 500 anos atrás. Então, esse homem tá desesperado tentando encontrar alguma cura, né? Do seu filho, pra pelo menos reviver a mente do seu filho, né? Já que ele tá preso, né? No corpo do... Do Relitio. E o viajante se oferece pra ajudar ele. E... Eles têm diversas tentativas frustradas, né? E fazer esse remédio. Esse homem até pede ajuda aqui pra Arconte dentro, né? Pra ajudar, né? O filho dela. Mas ele não tem nenhuma resposta. Durante esse processo, né? Eles acabam encontrando um Relitio perdido, né? Que o Aida acredita ser o filho dele. E eles começam a seguir esse Relitio. Mas, na verdade, era um Relitio comum. Porém, o Relitio tem um comportamento bem estranho. Eles começam a seguir esse Relitio. E acabam encontrando, né? Um domínio oculto. Dentro desse domínio oculto, tem um cristal pendurado, né? Um cristal roxo aqui. Que emana uma aura maligna. Que exatamente, né? A aura maligna que é a estátua do Sete invertida, né? Que o viajante encontrou anteriormente. E o viajante também escuta uma voz, né? Falando com ele. Uma voz que se autodenomina como pecador. Não tem informação também de quem é essa voz. Eu também... A princípio, eu não tenho ideia, né? De quem que seja. Mas é alguém relacionado com a ordem do abismo, né? E que viveu, né? Já viveu por muitos anos. E durante essa viagem pro domínio também. O homem, né? O homem esterioso, o Aide. Ele sente o poder, né? Dessa aura maligna. E ele gosta muito desse poder. E quando ele volta pro acampamento lá. Pra tentar fazer a cura pro filho dele, né? Dessa vez, a cura finalmente funciona. E ele acabou odiando ainda mais, né? O Arconte dentro e os Arcontes. E então, Aide, né? Ele resolve voltar, né? Pra aquele domínio, pra agradecer, né? Por ter salvado o filho dele, né? Curado o filho dele. E o viajante vai atrás dele. Porém, quando eles chegam lá no zoo, o cristal não está mais lá. Enfim, depois de um tempo, eles voltam pra casa, né? Pro acampamento. E eles percebem que o Helichu, o filho do Aide, o Carebé, não está mais lá. Ele acabou olhando no espelho, né? E viu que, mesmo que ele tenha recobrado a consciência, ele ainda está preso no corpo do Helichu. E provavelmente ele ficou desesperado e saiu. Então, o viajante de Aide sai procurando o Carebé, né? E quando eles encontram, eles encontram o Carebé num estado bem crítico, né? Afetado pela aura maligna. Depois de uma conversa, ocorre uma explosão, né? Uma explosão dessa hora maligna. E o viajante perde a consciência. E só acorda dentro da casa, né? Quando aí o Aide fala com ele, né? E explica, né? Que, na verdade, o nome verdadeiro dele é Clothar. Clothar Alberich. Então, se você se lembra bem, Alberich é o sobrenome do Caret também. Então, e esse homem, né? Se revela como o fundador, né? Da Ordem do Abismo. Então, essa foi a origem, né? Da Ordem do Abismo. E o criador Clothar Alberich. Não é explicado muito bem o que ocorre com o filho aqui do Aide, né? Do Clothar, do Carebé. Não é explicado muito bem o que ocorre com ele depois disso. Enfim, depois de um tempo, o viajante percebe, né? Que ele não tá no corpo dele, né? Ele pega o espelho. E, na verdade, o que ele vê no espelho é o rosto do seu outro irmão ou irmã, né? Depende de quem você está jogando. E ele percebe que está sonhando. E o Dunsley acorda ele, né? Acorda ele e tudo se passou de um sonho, né? Que um sonho real. Que o viajante reviveu, né? As memórias do seu irmão, né? Ou irmã perdida. Então, eles conversam, né? O viajante ocorre e tudo conta, né? Tudo que aconteceu com o Dunsley. E ele chega a uma conclusão. Que talvez tenha sido esse o ponto, né? Que o outro irmão, né? Ou irmã, decidiu se juntar à Ordem do Abismo. Por causa... Porque ela viu, né? O que aconteceu com o filho desse homem, né? O sofrimento desse homem e do filho dele. Então, pode ser esse ponto, né? Nesse ponto da história. Que o irmão, né? Ou a irmã, decidiu se juntar na Ordem do Abismo. No finalzinho aqui da história, eles encontram uma ossada aqui. Em dois corpos que foram enterrados. Um de um homem e um de uma mulher. Densweaver acredita, né? Que é o corpo do Clothar. Clothar Alberich. O Clothar Alberich que... Tinha sido amaldiçoado pelos deuses, né? Pela... Com a imortalidade. Então, de alguma forma, ele se arrumou um jeito, né? De se livrar dessa maldição. E finalmente encontrou o seu descanso final. E no final da história aqui, o viajante fala, né? Que sentia a falta da Parma durante esse tempo. E acaba abraçando a Parma. E assim termina, né? Esse novo capítulo do Arconte. Divertas revelações importantes aqui. Sobre o Caer, o sobrenome dele. A localização, né? De Kaniyá, né? E também mais detalhes aqui. O que aconteceu no passado. Então, se você gostar desse tipo de vídeo. Deixa o like. Comenta aí. Se você quer ver mais esse tipo de vídeo sobre a lore de Gantin Pá. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.